tamo junto pessoal e esse daqui é o chinguensai e esse o paquishoi mais conhecido em regiões por aí por nomes diferentes são bem parecidos o paquishoi um pouco maior chinguensai menor vamos falar com o lázaro aqui que é o cara que manja de tudo bom dia lázaro bom dia beleza bom ó primeiramente obrigado por me receber aqui sempre gosto de bater um papo com você que você é sempre para lá na esse gente boa eu gosto do pessoal do paraná um abraço para todo mundo do paraná abraço para a galeria lá do paraná é nóis qual é a cidade mesmo cantagalo cantagalo quem nasce lá é um galo lá os maços que você faz quatro cabeças cada um quatro cabeças quatro cabeças só quando está pequenininho cinco sabe ah entendi não é bom não é bom não é bom perder não é bom não é bom agora eu quero que você falasse um pouquinho aí meu porque tem um pessoal conhece isso daqui como acho que couve chinesa é ó é muito muitos nomes muitos nomes né e ele vem a galera uns por lá da china já traz com um nome né é né aí chega aqui já dá um outro nome aí tem o paquishoi um pouquinho diferente ó só que ele é mais branco ele é mais branca e maior né ele é maior já tá na verdade já ia tá quase passando a ele já tá é ainda bem que acabou hoje já era ó como é que ele é bonito ó chique é esse e come refogado refogado acho que é o mesmo estilo desse daqui é o mesmo estilo do tigue aqui com maçã ó e esse é o maço esse é o maço quatro também quatro também é uma função e é mesmo vamos comparar com 달� toda a outra futuro antiga normalmente a gente vai pra saber mas pode dar um trabalho e é um passo de tinguessai eo usar o da classe show e isso ba Ste askana ea glada ai aqui tem o Marcus e É, o tacanai que... Acho que foi o tacanai que o cara falou para mim que é uma espécie de alface, ginês, sei lá o que. Eu sei que o pessoal vai deixar nos comentários tudo aí. É, é muito, é muito. Muito nome. Cada região tem um nome para isso. Lázaro, algum segredo para colher? Ó, segredo? Não, não tem segredo não. Puxa de ladinho. Ó, puxa de ladinho e corta. O segredo é que a galera corta, fica assim, ó, cara. Ó, fica feio. Ah, tá, fica feio, tá entendendo? Aí, o que acontece? Daí, você pede para cortar mais para cima, os caras cortam aqui, ó. Aí cai um monte de folha. Desmanche, tá entendendo? Então você tem que cortar rente no pé. Certinho, certinho. E por isso você puxa ela de lado, né? Isso, fica melhor para você visualizar, ó. Ó, é mesmo. Eu gosto de cortar na primeira folha. A primeira folha cortou, fica certinho. Certinho, olha aí. É o jeito que tem que ir. Tá aí um Tinguensai bem colhido. É, bem colhido. Ó o pezinho. Claro, cada montinho desse aqui tem quantos maços? Tem, seis maços. Seis maços? Isso. Meia dúzia? Meia dúzia. Qual o pedido de hoje? Vinte e cinco dúzia. Vinte e cinco dúzia. Cinquenta massinhas. Cinquenta massinhas desse aqui. Vai colher bastante. Você vem colhendo. Ah, e tem outros ali, né? Tem, pô, que eu colhi já ali, ó. Ó, esse daqui faz parte do pacote também. Isso. Tá certo. Aqui, ó, tem bastante já colhido. Aqui, vocês plantam e vendem bastante Tinguensai, hein? É. É, todas é muito, planta muito, né? Planta muito, né? Toda semana, ó, que nem. Agora tem cento e vinte bandejos esperando nós lá, ó. Rapaz. O almoço é só pá, pá, pá. Aí, Lázio, vamos lá. Vocês tiram, aí lava. Isso, agora nós tiramos, aí levam eles lá, afogam e põem na câmera fria, né? Ah, põem na câmera fria. Esse daqui vocês não empacotam ele, não? Não, não. Não é nada, empacotamos nada. Nada? Ah, tá. É só nas caixas. Só nas caixas. Uma coisa por caixa. E manda... E vai pra onde? Você sabe? Vai pra Cantareira. Ah, vai lá pro Cantareira. É. Tem muita verdura daqui que vai lá pro Cantareira, né? Muito. Não, o pessoal vende bastante, bastante mesmo. Porra, legal. Lázaro, conta pra nós quanto tempo vocês plantam na muda ou na semente? Não, na muda. Na muda. Isso. Quanto tempo pra sair? Trinta dias. Trinta dias, contado. É quatro semanas, certinho. Quatro semanas. Aduba. Aduba. Usa qual adubo? Eu uso o prantil. O de plantil? O prantil, nem sei qual que a gente tá usando o de prantil. Aí depois a gente vem com o dezesseis, dezesseis. Joga duas vezes o dezesseis, dezesseis. Daí na última semana a gente põe o zero, nove, vinte e quatro. Que é por ele engrossar e daí já... Que é os NPK que vocês usam tudo. Isso. Olha. Usa bastante adubo aqui então, hein? Usa bastante. É bom também que como vende bem, né, meu? Aí dá pra investir, né? Começa tudo, né? Planta bastante e já tem que correr bastante. Não, tem que correr bastante. E se eu tenho pedido, tem que chegar no adubo pra sair logo. É igual o pessoal ali do detetive na cebolinha. Os caras metem o adubo na cebolinha, pô. Fazem uma mistura lá de NPK. É. E manda bala. E vende, né? A planta por semana desse daqui é trinta, quarenta bandeja. Varia quando vem em duzentos e oitenta e oito. Às vezes vem em duzentos. Às vezes vem em duzentos, depende. Quando vem com duzentos, vem quarenta. É. Quando vem com duzentos e oitenta e oito, vem mais, né? Aí vem mais, vem. É a bandeja grande, né? É, pô. Aqui é um arrebaçado pra ver. E aqui os canteiros de vocês, aqui são bem grandes, hein? É, pô. Sabe qual é a medida, Lázaro? Não sei não, mas eu acho que não. Não sei não, mas é grande. É grande, é grande, pô. Aqui deve dar o quê? Mais de quarenta, mais de sessenta metros, oitenta, por aí. É, daí pra frente. Porque é grandão, ó lá. Dez bandejas aí, ó, num canteiro desse, vai. Dez bandejas? Dá duzentos, dá vinte mil pé, mano? Não, duzentos a dez bandejas, dois mil pé. É. Dois mil pé por canteiro? Por canteiro. Rapaz. Desse daqui, daí já sabe o tomate. Quatro canteiras desse daqui, ó. Que nem aqui vem um pouquinho mais, deu quatro e meio. Quatro e meio. Isso. Olha. Quatro canteiras. Nossa senhora. Dois, quatro, seis, oito. Ô, rapaz dá... Por semana, né? Espranta quatro canteiras desse daqui, quatro tacaná, um e meio de paque e o que mais? Toda semana? Toda semana. O espinafre aqui dá lá em cima dá dez canteiras, aqui em cima dá três e meio, parece. Três e meio. Isso. E outra coisa que eu queria te perguntar lá, vocês repetem a cultura que tira e planta o mesmo? Não. No mesmo canteiro? Não, depende. Tipo, a terra que nós não plantou lá, a primeira quadra, nós só plantou uma vez ele. Aí nós vai repetir. Aí vai repetir. Jogar o cal e repete, não pega nada não. Aí dá pra... Mas mais que duas vezes nós não repete mais não. Mais que duas não repete, nem é bom, né? Não, não. O tacaná também nós não repete. Também não repete. Aí, tipo, faz um... Oscila, né? Um pro outro, né? Isso. Só trocar o canteiro. Isso. Nós faz a rotação de cultura, porque aqui pega muita doença na raça. Pega. Esse negócio aqui, ó. Não, e se você repetir, pode tacar, pode ser o que for, ela segura pra vir, pô. É impressionante. É. Repetir cultura nunca é bom. Não, não é bom, não. Aí a cebolinha que salva. A cebolinha vai arrumando. É, também. É. Cebolinha é... Tá tendo problema na terra, tacar a cebolinha com a bichinha. É, vai fazendo a rotação ali. Exatamente. Vai dando um jeito, né? Tá certo. Lázaro, tem ideia de quantos canteiros tem aqui na horta toda que vocês tomam conta aí? Puts, não tem não. Não tem, né, amigo? Não. Porque começa ali, ó. Começa ali, ó. Termina ali. Aí nós começa o trato do motor ali, termina lá em cima, lá, ó. Rapaz, é coisa pra caramba. É. E é muito trabalho. E é muito trabalho todo dia, né? É, todo dia não acaba não, pô. Não acaba. Se chega na sexta-feira, a gente vai começar tudo de novo. É, mano. Né? Tá certo. Mas é bom, pô. É bom que nós... Não, é bom, é bom. É bom. Se acabar, aí preocupa. Exatamente. E é bom ter trabalho, pô. Pra gente trabalhar. É, pô. E tem vídeo pra eu filmar. É isso mesmo. Ah, tamo aí. Lázaro, obrigado por me receber aqui, meu. Ó, é sempre uma satisfação enorme estar aqui com você. É nóis. Um abraço pro pessoal de Cantagalo. Um abraço pra galerinha do Cantagalo aí, galerinha. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. Valeu, Lázaro. Sigam nossas redes sociais, arroba o Agronosos. Tamo no Instagram, no Facebook. Te convido a acessar o nosso site, ó. Oagronossos.com.br. Valeu. Aqui eles têm um tobata pra transporte, tá vendo? O tobatinha. E, às vezes de ter as inchadinhas, ó. Ele tem um implemento que puxa a carrocinha na roça. Tá vendo aí? Bacana, né? Então, o tobata é bem útil na roça, pô. Não só pra fazer canteiro, mas também pra transportar, ó. O que colhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí